Hello amigas e amigos, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente, gente, tô dentro do carro já que eu tô indo lá pro shopping e o vídeo chama Comprinhas Comigo eu vou mostrar pra vocês, eu provando um monte de roupa e vou mostrar quais eu vou comprar, tá bom? eu tenho um evento pra fazer sábado, domingo e segunda e eu preciso de roupinhas novas o que você tá fazendo? então gente, quando eu chegar no shopping eu vou filmar pra vocês, é um vlogzinho de compra, tá bom? então beijos, espero que vocês gostem e... eu tô falando pra vocês, eu trouxe, quanto que eu trouxe? 20 reais, eu vou tentar comprar com 20 reais, mais ou menos umas 10 tessas na cozinha tô brincando, tô nervosa eu trouxe o vlog de sinceridade pra vocês, eu trouxe 350 reais, se eu não me engano eu acho que dá pra comprar pelo menos um casaco, né? eu quero comprar bastante coisa com 350 reais, vamos ver se eu vou conseguir se eu não conseguir também, a gente vai tentar que eu juro, eu pego umas 50 peças de roupa, juro por Deus não é verdade, Zirica? eu fico louca, eu começo a pegar sacola, eu começo a encher de roupa, papapá e eu não tenho dinheiro pra tudo isso depois eu fico, moço, tira isso, tira aquilo, tira isso mas eu cheguei, vai, parei de falar gente, olha isso tô me sentindo um smurf, não, um smurf azul tô me sentindo alguma coisa verde, ó um ET, só peguei coisa verde gente, eu não gostei dessa primeira, ó eu achei que ficou marcando muito na frente aqui reprovado esse, vou pra prazo gente, eu não gostei desse também, não tô gostando de nada ó, sei lá o que eu tô me sentindo com isso vamos pra próxima, vai gente, esse daqui eu já gostei mas quando eu gosto, tá apertado olha eu achei lindo, mas não tô conseguindo nem mover meu braço eu só vou fazer assim, rasta gente, olha esse eu tô com o vestido por baixo e esse trago por cima, achei maravilhoso chocadane olha as costas eu amei, tô apaixonada, juro por outro que vocês verem, que é essa daqui, ó top é, são é porque essa aqui tá muito barata e essa aqui tá muito cara vamos ver, vamos ver eu vou provar e já volto gente, olha esse macacão o que vocês acharam? ele tá muito barato só que achei muito curto embaixo é mas vocês gostaram? tô com o mesmo vestido ainda quando a gente gosta de uma roupa e que não quer nem tirar do provador próximo look gente, tô muito apertada eu tô sentada aqui no chão porque eu tô muito apertada apenas no banheiro, juro por Deus eu tô segurando um xixi aqui no chão gente, olha esse é só isso aqui mas tem que esperar o xixi passar porque senão eu não vou conseguir provar as roupas, juro sempre que eu tô provando roupa dá vontade de fazer xixi juro por Deus sério olha, mas esse casaco de pelinho eu acho que não seria uma pena se alguém fizer xixi nele tô zoando, gente vou provar vocês gostaram? eu tô apaixonada juro por Deus, ó eu tô achando que eu vou levar esse casaco gente, esse aqui eu amei muito, muito, ó mas eu não sei como que eu ia usar não sei se eu consinto mas é que eu sou muito sensível mas eu gostei, olha gente, eu escolhi esses dois, ó pra ir, pra BH esse vestido de choker e esse casaquinho que as minhas irmãs gostaram, né? elas falaram que o verde não combina comigo então eu peguei esses dois eu achei que eu ia em outras lojas mas meu dinheiro acabou então vamos pro caixa bom, gente eu já saí da Florever tô me sentindo muito famosa tá quadrilhante tá quadrilhante tá quadrilhante, rodinho, gente é muito legal isso minha boca tá até seca porque a gente fica mó nervosa gente, eu comprei já pra vocês então agora eu tô indo em outra loja mas só pra ver mesmo pra me arrepender caso eu veja uma roupa mais bonita, né, Jack? porque esse bloco não é pra eu comprar acho que quem falou assim compra porque não vai ser mais bonita eu me olhando lá no fundo então agora eu tô indo procurar uma maquiagem barato aqui na Quinta Cibernice será que é barato? muita, muita pra ver então eu peguei esse corretivo aqui, ó top, top, top ele tá na promoção, ele tá 19 então eu vou levar ele gente, eu tô indo pra casa Anne agora, Anne, nesse momento Anne eu comprei com 300 reais e duas peças de roupa e um corretivo pra eu passar nessa minha olheira Anne aqui quando chegar lá eu mostro as roupinhas a tonelada de roupa que eu comprei não sei nem se eu vou conseguir mostrar nesse vídeo com tanta roupa que eu comprei pai, mãe, patina ajuda lá pra descarregar um monte de sacola um monte de sacola dentro do carro ajuda lá a fã, tá caindo tá sentindo sacola no carro pra pegar ajuda a gente tô brincando bom, amigas e amigas eu já cheguei em casa agora eu vou provar o que eu comprei pra vocês duas peças gente, vocês vão opinando aí mas vocês ainda não vão poder escutar o que vocês estão falando mas vocês opinem se vocês gostaram ou não porque eu vou fazer minha mala também porque eu tenho um evento lá em BH sábado, domingo e segunda vai ter vlogzinho vai ter tudo pra vocês juro por Deus e agora eu vou experimentar a roupa que eu comprei e vou mostrar pra vocês na mala tá bom? então ó gente, ó vou falar pra vocês quanto que eu paguei eu paguei 80 reais na blusa agora me dá a chaca aqui que eu tô assistindo é num vestido dormosa e eu paguei 200 reais no casaquinho, gente mas ele é bonito, ó achei maravilhoso mostra de novo já aqui, ó então vamos comigo fazer a mala agora beijo bom, amigas e amigas então eu vou começar mostrando as roupas que eu vou usar gente, eu vou levar pouca roupa porque eu não vou ficar colocando roupa que tipo, eu não vou usar, entendeu? vocês entenderam, né? então aí eu vou mostrar cada roupa que eu vou usar em cada dia são três dias que eu vou ficar lá sábado é, vai ter um evento lá no hotel mesmo então eu tenho que ficar uma roupa top aí eu vou montar pra vocês aí domingo a mesma coisa e domingo de noite tem uma festa de uma balada de noite pra gente ir e aí segundo eu tô de volta então eu vou começar mostrando desde o começo então vem comigo pro primeiro dia eu vou levar esse casaquinho aqui que eu já mostrei pra vocês que eu comprei hoje Pan, quanto você pagou nele? vou mostrar aqui pra vocês agora gente, maravilhoso eu juro, tô apaixonada por ele então vamos deixar ele aqui no cantinho eu não vou arrumar perfeitamente porque eu não sei arrumar muito bem mas eu vou guardando depois a gente arruma direitinho vai, para de falar, Pan eu vou usar esse negócio com, gente esse vestido aqui maravilhindo que tem o chokerzinho aqui vocês já viram no vídeo eu acabei de pôr ele pra vocês verem ó, eu paguei nele 80 reais então esse vai ser meu primeiro look do primeiro dia do evento então eu vou deixar aqui no cantinho já o segundo dia eu vou usar o meu uniforme que é essa blusa aqui com a sainha de cor gente, eu amo quando você ama uma roupa a gente tem que usar sempre vocês não concordam? e eu amo essa roupa então eu vou usar ela junto com esse croppedzinho aqui pro segundo dia de evento aí beleza vamos guardar aqui se a festa de noite se eu não for usar a mesma roupa tô brincando eu vou usar esse daqui, ó tô vendo essa saia com esse croppedzinho, ó então vamos deixar aqui no cantinho terceiro look pronto esses são os três looks são três dias, três looks aí, aí calma agora vocês vão pra dar pan café da manhã não sei o que gente, café da manhã é incluso no hotel o resto não é então pra tomar café da manhã a gente tem que ir fina, né aí eu vou pôr esse croppedzinho ó, tô vendo com essa blusa aqui muito de manhã coisa social eu vou levar porque a gente tem que levar tudo o que a gente tem, né então vamos colocar aqui, ó junto com essa blusa ó, colocando vou levar também, gente essa blusinha rosa maravilhosa, ó com essa sainha aqui, ó aí eu vou levar esse conjuntinho aqui, gente pra eu dormir olha que lindo é da Minnie com essa blusa aqui, ó eu vou levar eles também, gente tudo guarda aqui vou levar esse vestido esse vestido é maravilhoso gente, você sempre me vem com ele também, né eu acho maravilhoso ele vou levar ele também porque eu acho ele perfeito e por último porque não pode levar muita roupa, gente são três dias, ó eu vou levar esse conjuntinho aqui que é o croppedzinho e a sainha agora vamos pra parte da maquiagem que é a parte que eu mais gosto aí eu vou começar por partes tudo que eu vou levar de maquiagem eu não vou exagerar porque se for pra exagerar a gente tem nada ó, eu vou começar com a pele então a gente tem que começar tipo assim eu vou fazer minha maquiagem o que que eu faria o que que eu levaria então vamos começar desde o começo vende que eu tô me maquiando a gente começa a pele com o primer então eu vou levar os primers, ó então tem um primer tá bom depois eu vou levar duas bases uma que não tem nada uma que tem pra fingir que a gente tem bastante base mas a gente não tem nada aí depois, ó o primer base agora olho o que que a gente passa no olho? corretivo, ó esse aqui daqui de Siberenice eu comprei hoje que eu tô sem aí então vai a gente já passou o primer a base e o corretivo agora as sombras quais sombras eu vou levar? vou levar as mesmas sombras que eu tô aqui olha tão vendo? tão vendo, né? então ó toda essa aqui filma aqui pra mim cameraman são todas são todas da Contém um grama vou levar todas elas uma de cada corzinha meus preciosos meus preciosos então vai, ó a gente já fez o olho a pele agora agora clarear a sobrancelha a gente vai levar esse lápis aqui da Vult que eu sempre uso então vamos tacar como que a gente agora o delineador a gente vai levar esse delineador aqui que é a minha bolsinha pra não esquecer vamos levar agora passou o delineador agora o que a gente faz? agora o rímel e cílios então tá vou levar esse rímel aqui marrom que eu comprei na 25 de março paguei 8 reais aí eu vou levar essa essa aqui não tem nada pra gente levar também vou levar essas 5 caixinhas de cílios porque cílios não pode faltar porque se der algum problema em um bugou o outro vai pro outro e vai e compra vários e aqui dentro olha eu tenho um monte ó calma aí ah não só tem um tá só tem um mas olha que perfeito gente então tá tudo guardado fizemos o rolho tudo agora rolho ai esqueci do pó quase que eu fiquei sem pó na pele gente vou levar um pozinho só que é o único que eu tenho aqui em casa é o pó da Dylos guardane vou levar essa paleta também porque a gente precisa levar mais coisa ó perfeito olha essa caixinha vou levar também vou levar esse treco pra fazer a sobrancelha gente pra passar na sobrancelha pra deixar ela pra não ficar assim ó às vezes cai o pelo da sobrancelha vou levar também então vai levei vou levar glitter gente e tá bom já acabou ai não vou levar contorno também gente ó vou levar contorno vou levar esponjinha e só e se eu esquecer mais alguma coisa depois eu coloco aqui também é o básico do básico tá muito cheio pra atender isso aqui vamos fechar nossa necessaire agora eu vou mostrar colocando na mala tá bom vai tô brincando gente então ó vou pôr ela na mala tô sem fôlego então assim gente tô muito bobada né tô muito bagunçada isso aqui mas eu espero que vocês tenham gostado ó eu vou arrumar a mala direitinho agora quando eu instalar os dedos eu vou voltar e ela vai tá arrumadinha vocês vão ver ó pronto gente pode mostrar a mala agora gente esse lado tá arrumado o outro não tá porque eu ainda vou pôr salto um monte de coisa mas aquele lá tá todo arrumadinho já agora pode voltar pra mim que eu sou estrela desse filme gente agora eu vou mandar os meus beijinhos pra vocês tá bom? então fica aí e um beijo quem eu não mandar beijo pode comentar pança e esqueça do meu beijinho que eu vou mandar tá bom gente não fiquem bravas ou bravos que eu esqueci porque tem muita gente pedindo então tô anotando sempre quando dá beijo pra que eu vou mandar que eu vou mandar que eu vou mandar que eu vou mandar um beijo pra beijo um beijo um beijo um beijo um beijo